Música Cachoros E aí galera RG Rafa na área, tudo bem com vocês? Como que tá tudo bem? Tô aqui no PES 21, mas O vídeo é sobre o PES 22, como vocês Viram aí, a Konami soltou O que é mais conhecido lá na Gringa como um FEC Frequently Exced Questions É tipo perguntas frequentes É uma coisa legal Vou tá explicando aqui pra vocês tudo Tudo isso que foi Confirmado na FEC aí A gente já vem trocando ideia em vídeos aqui no canal E também durante as lives Inclusive, quero pedir desculpa Pela falta de live aí, porque a galera Que não tá ligada, que não acompanha, por isso segue aqui No Insta, eu tô meio gripado Então se eu der umas tossidas De velho aí durante esse vídeo Não se preocupa, tá? Mas peço desculpa já Porque garganta tá meio mal Tô melhorando agora, graças a Deus Não foi coronga, né? Que inclusive tô esperando o meu cabelo viveiro da matilha aí Ficar bom Tiagão, rei do BG, da cabeleireira Dos cabeleireiros Enquanto isso eu tô portando o cabelo do Rummenigge aqui Normal, né, manos? Mas desde já Quer trocar ideia com vocês aí nos comentários Então comenta aí Sobre o que vocês acharam dessa FEC, né? Lembrando que Foi divulgado nas redes sociais No Twitter, tá? Que foi, se eu não me engano Que surgiu o primeiro Foi no Twitter E foi legal isso da Konami aí É um ponto Que eu acho importante até Fazer esse vídeo aqui Pra gente Deixar A galera bem atualizada Tá bom? Mais uma vez Desculpa pela falta das lives Assim que eu tiver Ok aqui Eu vou mandar no Insta Eu até tava pensando Em fazer a live Meia pá Mas, mano A garganta realmente Quando eu fiz a live aí Na sexta-feira Minha garganta no outro dia Ficou muito zoada Então, logo, logo Nós estamos 100% Graças a deuses Que não é Covid Tá, mano? Não é Covid Então, vambora lá Vou trocar a camerazinha aqui Lembrando aí Muito importante Deixa o like nesse vídeo É novo na Matilha Se inscreve E tamo junto E eu quero também agradecer O apoio da galera aí Tamo quase batendo 50 mil inscritos Valeu, Matilha Tamo junto Então, vamos começar aqui Como foi pra vocês Esse é um tipo de FEC, né? Que é de perguntas frequentes E é legal Vamos debater cada tópico desse aqui E vamos tentar explicar Porque mesmo com resposta tão óbvia Tem muita gente que acaba Lógico, tem uma galera que quer Quer fazer clickbait Quer ganhar view Quer ganhar like Quer trazer inscritos pro canal Mas, mano É só você interpretar o texto Se você ficou em alguma dúvida Troca uma ideia aí nos comentários Eu vou te responder Outra pessoa que tem uma ideia diferente Que a gente pode te responder Mas, vamos embora lá Antes do nosso próximo anúncio importante Do eFootball Gostaríamos de responder brevemente Algumas perguntas que recebemos Vem muito mais por aí Siga a Trade A Trade, pra quem tá ligado É como você cria um tópico no Twitter E começa a falar sobre um assunto ali Sobre esse assunto E vários termos que esse assunto pode ter Então, por exemplo Tem ainda a questão dos gráficos Da nova geração Da antiga geração No PC, como é que vai ser Mercado de transferência Isso aí tudo, tá? Então, começando O eFootball é apenas um jogo de mobile Para consoles Aquele... Aquela questão que é meio óbvia, né, mano? O eFootball foi desenvolvido primeiro Pra consoles Mas, é uma plataforma pra todos O jogo aproveitará ao máximo Os recursos de hardware De cada dispositivo compatível Ou seja Seu Play 5 Com hardware de última geração De processador De memória De placa gráfica Vai rodar o jogo De uma... Com a imagem De um jeito E o seu Samsung J7 Que trava Vendo vídeo do YouTube Vai rodar de outro jeito Entendeu, mano? Isso por conta Da Unreal Engine Que ela consegue O que a galera chama aí De escalar Então, ela consegue escalar Do seguinte É o mesmo jogo Mas só que Pro Play 5 Pro PC De última geração De 50 mil reais O gráfico vai ser Totalmente diferente Da galera do mobile Mas Ela se adapta De uma forma Que a galera vai conseguir jogar Uma contra a outra Entendeu? Igual eu vou falar pra vocês O único problema disso Que A gente tem que pensar É a questão Só de conexão Tá? Eu tenho certeza Que graficamente Vai vir coisa Muito melhor Do que foi apresentado Durante o trailer Do que foi apresentado Durante aquele teste Aquele teste online Né? Aquela coisa Horrorosa Vai vir coisa Muito melhor Por aí Tá bom? Então Esclarecendo essa parada aí Ele continua falando aqui Né? Os gráficos de última geração Serão prejudicados Ao jogar contra Usuários Dispositivos móveis Faremos ajustes gráficos Proporciona isso A Rio Engine É um engine Que ela escala Como é que você sabe disso Rafaão? Galera Isso já acontece Por exemplo Pela própria Epic Games Né? Que a dona da Engine Que é dona Do Fortnite Fortnite isso já acontece no Fortnite o gráfico da galera do PC do PS do PS é diferente da galera que tá no mobile por exemplo tá bom então não é achismo isso é uma coisa que já acontece por conta da tecnologia da engine Ok lembrando que a engine do PS 21 é a tal da Fox engine que a engine conhecida como a engine do Metal Gear tá bom Bora lá é possível desativar ou filtrar as combinações de plataformas incluiremos vários filtros para combinação com base na localização e na plataforma tá pelo texto isso é legal porque realmente se a gente não quiser jogar contra a galera jogada do do mobile não jogaram mas mas incluiremos vários filtros vou lembrar para vocês uma coisa aqui do pés 21 quando eu bloqueio um jogador do pés 21 eu não vou encontrar ele na fila ranqueada tá a Konami já faz isso só tô dando um exemplo mas quando eu vou jogar match day aquele jogador que é bloqueado porque ou eu tive problema de conexão com ele Oi pessoal conexão ou é ganholeiro você tem essa opção de bloquear um jogador Ok mas em certas competições o filtro não serve para nada tá só tô dando um exemplo que pode acontecer isso ou seja apenas no normal a na partida ranqueada não sei né a gente não sabe os modos corretos ainda isso acontece então vamos ficar esperto com isso aí para quando chegar galera favor mas falaram isso lembrando que a casos e casos então tem certos modos que nem que você bloqueia você vai enfrentar um jogador tá então pode ser que por exemplo em um modo que tem um campeonato provavelmente pode estar tudo ativado e você mesmo desativando né para colocar não quero jogar jogar contra o cara do PC do 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 mobile do PS5 do Xbox pode ser que você tenha que jogar da mesma forma lembrando vai de cada modo porque isso já acontece no pés 21 e agora vambora né a o lançamento previsto para o terceiro temestre de 2021 é basicamente uma demo tá de muitas maneiras sim assim queremos que as pessoas joguem o e-football o mais rápido possível então vamos lançar como uma versão com um número limitado de times e modos de jogos mais detalhados em breve isso aqui já saiu no card né mano no match no no card programado da Konami que se trata desse card esse roadmap Ok então a gente já já tem informação dos nove times né tá aí ó Barcelona Bayern Juve Manchester Arsenal Corinthians Flamengo São Paulo e River Plate e lembrando que essa primeira fase é somente para galera do PS5 PS4 Xbox Xbox Series e Xbox One Ok então essa primeira fase é essa aqui a eu tava apostando muito que no final de agosto poderia vir essa fase mas como eles deixam claro aqui durante o terceiro trimestre e o trimestre começa em setembro então creio eu que pode ser em setembro tá ou não porque ó janeiro fevereiro março primeiro abril maio junho segundo julho agosto setembro então é até setembro eu tava crendo que até o final é eles estão para fazer o anúncio no final de agosto e para mim né eu tenho a ideia que no final de agosto pode vir essa primeira fase aí dos nove times que a gente só vai jogar a galera do PS e do Xbox tá posso jogar contra a CPU Inteligência Artificial no terceiro trimestre sim as partidas locais permitirão isso então sim não vai ser somente o modo online vai ter o modo de agosto contra a CPU isso é legal porque a gente cria conteúdo já pode né a gente já pode fazer ali alguns testes pode desenvolver alguns tutoriais já para ajudar a galera e também para mostrar algumas coisas que são metas no jogo famoso meta né mano vai lá vai avançar o botão de proteger proteger a bola vai lá vão para ele ficou segura segura haverá suporte para o modo edição óptimo faz isso aqui é muito interessante estão planejando adicionar o modo de edição óptimo faz estamos planejando adicionar como uma atualização gratuita para PS5 PS4 e PC após o lançamento inicial mais detalhes virão em breve tá então óptimo faz não tem segredo cara é o que é a mudança da logo do time ali do time que é genérica mudança e os uniforme porque que a Konami não fala não pode falar nem de forma tão clara sobre isso porque simplesmente você tá ligado né se você não tá ligado é contra a lei tá é contra a lei a Konami joga essa bomba para para nós criadores de conteúdo para os editores e ela fica a par disso porque a Konami poderia muito bem lançar um option file ela mesmo que de uma forma que ela sabe onde pode ter erro ou não é que ela vai lançar um option file super completo atualizado mas o que acarretaria isso processo porque a Konami ia tá indo contra a lei porque pô se o Real Madrid não é licenciado porque que tem lá a logo do Real Madrid o uniforme do Real Madrid então a Konami é muito espertinha nisso aí e não vou reclamar porque principalmente o meu canal antigo subiu muito por conta de option file de mod edição a mais sim então vai não vai ter esse o option file lógico mas vamos reparar aqui ó PS5 PS4 e PC ou seja Xbox continua com a limitação tá que um joga a culpa no outro que é o seguinte porque que no Xbox não tem option file Rafa porque galera no Xbox tem uma lei uma lei um tá lá na no termo de conduta que você assinar quando você fala que vai usar os serviços da Live tudo mais que você não pode adicionar arquivos de terceiros dentro do videogame ou seja por exemplo a gente pega um pendrive no PS4 coloca e importa os arquivos no Xbox a Microsoft não atua não autoriza esse tipo de de edição tá porque porque é um conteúdo de terceiro que você tá colocando dentro do jogo então ela não autoriza por isso a galera do Xbox não tem acesso e aí fica aquela briga porque a Konami joga a briga no Xbox para Microsoft falando que ela não autoriza e a Microsoft joga a briga para Konami falando que é culpa da Konami e a galera do Xbox infelizmente continua sem option file né quando a Master Viga será adicionado ao futebol lembrando a Master Viga sequer foi foi falada nesse dia de apresentação do roadmap sequer foi falada ela foi falada no outro dia em um como eu tô fazendo aqui no tweet na rede social porque eu tenho total convicção que a Konami Konami cagou para Master Viga teve uma pressão da comunidade e a Konami falou vamos prometer uma DLC e nesse tempo vamos desenvolver e colocar a Master Viga de volta porque ela já tem a Master Viga querendo ou não galera ela já tem a Master Viga não espere grandes mudanças na Master Viga ela já tem a Master Viga criada e feita desse jeito bosta que é ultimamente tanto é que eu falo para a galera que eu falei até o peso 2002 até o peso 2016 eu chego jogava Master Viga durante várias temporadas e simplesmente não dá mais não dá mais porque cara Konami só só cortou a Master Viga só foi cortando ao chegar ao que é hoje que é muito limitada é chata e por aí vai lembrando que essa é a minha opinião tá então não fique muito esperançoso com a Master Viga e mais uma vez ela não fala de datas não fala quando se é esse ano se ano que vem vambora a você pode contratar jogadores sem os agentes especiais isso que eu acho que tá roubando um a galera é porque a galera é muito esperançosa né a os jogos anteriores jogadores tiram um forte elemento de sorte ou seja club selection press of the week iconic moments que o que que era 150 300 cartas e você ia lá rodava e tinha a sorte de pegar um desses jogadores mas o é futebol permite nomear e adquirir seus jogadores favoritos com o match pass ou tá falando que você fez então vamos vamos interpretar o texto galera você vai poder pegar alguns jogadores que você quer pelo match pass pelo passe pelo passezinho aqui ó que é esse de baixo ali ó que eu já expliquei aqui no canal que é o mesmo é o mesmo sistema de passe de outros jogos um sistema para receber itens com base nas partidas disputadas passe de jogo gratuito e pago estarão disponíveis disponíveis isso aqui dá medo é aquele famoso pode ser o peito em pode ser que igual eu expliquei por exemplo no jogo do code tem certa arma que você libera se você comprar o passe de batalha sim tem como liberar tem mas só que você é obrigado a ter o multiplayer vamos supor Warzone é grátis imagina eu baixei Warzone grátis caraca tem a Milano cara você pode liberar a Milano na Warzone mas vai demorar muito tempo que tem umas três missão tipo fazer um triple kill pegar e matar três bonecos o problema é que isso no Warzone é muito complicado de você fazer mas tem que fazer isso em 15 partidas diferente quem tem o multiplayer consegue fazer isso rápido porque tem os mapas pequenininho Warzone é um mapa gigantesco no mapa pequenininho você tá ali papapá 123 conseguiu desbloquear a arma entendeu foi mal aí tive que dar um corte que eu tive que eu tive que dar torcida de velho aqui isso aqui é muito perigoso me cara vai ter mercado de transferência não vai repara que ela não fala em momento algum de um mercado de transferência não vai caras tá lembrando que no pés 21 vambora lá mostrar para vocês no pés 21 tem o olheiro que você você também pode contratar pode contratar o jogador que você quiser igual para você que não conhece aí por exemplo tem um jogador aqui ó Juventus aí eu posso fazer a combinação dele do Cristiano Ronaldo tem um empresário que eu posso procurar Ok e que eu posso procurar para fazer a combinação do Cristiano Ronaldo tá lembrando que a Konami usa isso muitas vezes como você pode contratar o jogador que você quiser é através do olheiro então toma cuidado aí sobre a viagem que tem sobre o mercado de transferência o mercado de transferência resumindo para você o mercado de transferência só um mercado de transferência se eu compro um jogador e eu posso vender esse jogador ou se eu adquiro um jogador e consigo vender ou se um amigo meu tem aquele jogador e eu consigo comprar aquele jogador entenderam tirando tudo isso é um mercado interno do próprio jogo que é o que provavelmente infelizmente vai acontecer tem muita gente falando Ah mas seria uma bagunça muita gente ia trapacear não sei o que caras no Fifa rolou isso velho no Fifa o mercado de transferência foi complicado no início até que eles adotaram o sistema e a Konami já sabe como é que funciona ela pode fazer igual aí aí fez entendeu e sim velho faz muita falta um mercado transferência em um modo que claramente a gente vai ter um modo como my club de montar o time tal contratar jogador do zero e tudo mais faz muita falta sim muita falta e esse mercado que ela tá mostrando aqui eu não gostei muito depois vocês comentem aí falando sobre o passe do jogo e é isso é isso essas foram as frequentes as perguntas frequentes aí que a galera da da do do é futebol aqui né que agora não pode falar mais pesa é futebol colocou então mano lembrando mais uma vez tudo isso aqui a gente já tinha falado no canal tá sobre essa primeira parte eu ainda continuo achando tá continuo achando que pode sim vir no final de agosto tem muita gente cravando aí somente para para setembro setembro eu acho que pode sim no final de agosto aí eles falaram que vai fazer um anúncio grande então pode ser que venha no final de agosto eu ainda tô acreditando que pode vir sim no final de agosto tá legal então é um vídeo informativo aí é bom também que traz um resumão de tudo que já teve no pés a gente confirmando algumas coisas que já não tinha confirmado antes e é um vídeo que acaba sendo bem informativo para vocês tá legal deixa aí nos comentários vou trocar ideia com vocês vou tentar responder todo mundo muito obrigado para galera que sempre apoia o canal 20 minutos de vídeo mas acho que é um vídeo bacana aí informa aí para mim se vocês curtem esse vídeo acho que eu consegui trazer todas as informações aí tem muita opinião minha lógico né que eu sou RVG Rafa né que tá fazendo o vídeo e tal e deixe sua opinião também não você tá equivocado cara esse mercado aí vai ser foda não Rafa você tá equivocado eles vão lançar em DLC ou seja é pago a galera só vai comprar se foi bom então a Master League vai vir foda ok vamos conversar aí embaixo que eu quero entender o porquê que você tem essa esperança porque eu como eu disse para vocês a minha esperança com o pés é sempre positiva mas barra nessa empresa chamada Konami e nessa empresa onde tem essas pessoas que não vão no rumo da galera a comunidade que é uma coisa a empresa vai de frente um rumo totalmente diferente entenderam mas é isso manos vai ficar essa tocha de velho aí vou finalizar o vídeo por aqui desculpa não era para ter ficado tão gigantesco mas ficou gigantesco espero que tenham gostado trazendo informações aí vou finalizando fica ligado aqui ó Twitter galera Twitter e Instagram que eu tô avisando lá quando vai ter Live quando vai ter vídeo esse vídeo aqui eu já avisei no Instagram que não ia ter Live mas eu ia lançar esse vídeo vou finalizando por aqui R.V.G. Rafa valeu favor é nóis fui Matilha tamo junto se inscreve aí Cachoro 50 mil inscritos vamos lançar um corte e lançar um corte especial aí de comemoração é nóis fui Tô ciente antes da batida tá ligado tipo ah 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 Subjet de cap, vamos lá dizer